Três peças da Mostra Minha Tábua foram roubadas durante o recesso da Secretaria Municipal de Cultura no início de janeiro. Alcione Miller traz mais informações, confira. Uma das exposições que mais gerou curiosidade, vamos dizer assim, entre os hamburgueses e visitantes aqui no Albano Hearts, em Novo Hamburgo, é a exposição Minha Tábua, mas ela vai ser recolhida antes do tempo. A diretora de cultura Ariadne vai nos contar um pouco sobre esse incidente que aconteceu. O que aconteceu aqui, Ariadne? Olha, é uma pena que tenha acontecido, sim, mas foram furtadas, foram roubadas três shapes, três tábuas de skate pintadas pelos rapazes que estão expondo aqui, pelos artistas convidados da Quinta Galáxia. Foram três tábuas e duas camisetas que eles tinham aqui. É lamentável que isso tenha acontecido e os participantes da Mostra optaram por desmontar a exposição que deveria, a convite nosso, permanecer até o final de janeiro. Aconteceu furto durante o período de recesso da Secretaria de Cultura, agora de Natal e Ano Novo, nos dias em que nós estávamos sem funcionário aqui no Espaço Cultural Bono Hearts, e continuando o espaço aberto em função do escritório do Fórum Social Mundial, que está aqui dentro do Espaço Cultural. Então, assim, o movimento do Fórum Social continuou, e nós não sabemos, nós avisamos os participantes da Mostra que eles deveriam ter alguém aqui para cuidar da exposição durante esse período, porque nós não poderíamos nos responsabilizar. Mas, de qualquer forma, aconteceu, foi lamentável, assim, é muito triste que isso tenha acontecido. Espero que a pessoa que tenha feito isso tenha uma noção, assim, do problema que causou, da frustração, do quanto isso foi triste, tanto para quem está expondo, quanto para nós que estamos recebendo a exposição, quanto para a cidade, que não vai ter oportunidade, para as pessoas que não puderam ver e que não vão ter oportunidade de ver mais essa mostra. Ok, então. Obrigada, Ariadne. Infelizmente, esse episódio lamentável na cultura de Novo Hamburgo. Alcione Miller, para o TV Fevale Notícias. Sobre o TV Fevale Notícias.